O casal veio do interior só para fazer os passaportes. Já resolvei com uns 20 minutos mais ou menos. Acho muito eficiente, muita coisa num lugar só, muito bom o serviço deles. Já o eletricista precisa de um documento da junta comercial. O Jusseg é mais rápido, porque há poucas pessoas, mas os outros do Cine e para qualquer outra coisa é mais demorado. Muita gente vem para cá. Diferentes serviços e tudo no mesmo lugar, uma das agências do VaptVupt. E por aqui ainda é possível pagar contas da prefeitura, fazer carteira de trabalho ou pagar conta de água, luz, entre outros tantos serviços. Essa é a característica do VaptVupt, criado há 18 anos para atender a população em tudo o que se refere a serviços públicos. Ao longo dos anos já foram feitos mais de 150 milhões de atendimentos. A média mensal nas 80 unidades do estado é de 1 milhão de atendimentos. Goiânia é a cidade que tem mais unidades de atendimento comparando com outras cidades do capitais brasileiras. Por exemplo, São Paulo, que é uma cidade muito grande, que tem cerca de 15 milhões de habitantes. Lá só tem 5 unidades de atendimento e lá se chama Poupa Tempo. Goiânia conta com 10 agências. A mais movimentada é a do Araguaia Shopping, por onde passam mais de 50 mil pessoas por mês. Mas tem agência que nem todos conhecem e que são bem mais vazias e oferecem os mesmos serviços. É o caso dessa unidade do VaptVupt, que funciona no Shopping Passeio das Águas. Ela foi inaugurada há quase 4 anos. Conta com o estacionamento gratuito do Shopping. E por aqui passa menos da metade da quantidade de pessoas que procura o VaptVupt do Araguaia Shopping. Olha só a diferença. A partir da semana que vem, a unidade também passa a oferecer serviços do TRE. E quem frequenta a agência comemora a rapidez no atendimento. Aqui está tranquilo. Tem pouca gente hoje. Com certeza. Isso aqui é bem vazia. Sempre assim? É, sempre é assim. Sempre é bem rápido o atendimento. O coordenador-geral do VaptVupt fala que em breve uma nova agência vai ser aberta no Shopping Cerrado, para substituir a do Banana Shopping, que fechou as portas. Será no Shopping do Cerrado. Lá o espaço vai ser mais amplo, a unidade vai ser mais bem climatizada, vai ter um atendimento melhor. Além de ter mais comodidade para o cidadão, porque lá vai ter estacionamento gratuito para o cidadão naquela unidade.